Oi, oi, oi! Eu quero trazer pra vocês agora mais um vídeo respondendo perguntas que nós recebemos nos comentários. E as perguntas desse vídeo que eu vou trazer pra vocês são especialmente sobre imigração na Europa. Nós temos alguns vídeos aqui no canal que tratam desse assunto. Esses são vídeos que renderam muitas visualizações e renderam muita interação, muitos comentários, seja no YouTube, seja pelo Instagram, porque nós também estamos no Instagram, nós seguem lá, tá bom? E aí eu reuni algumas das principais perguntas ou perguntas que tenham a ver com... que tenham mais incidência, digamos assim, mais frequência, pra trazer aqui e respondê-las pra vocês nesse vídeo, ok? Antes, já sabe, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, tá bom? E se tiver alguma dúvida, você pode continuar interagindo com a gente. Vamos lá! Vamos lá, eu vou ler aqui, deixei salvo aqui no celular. Um, não é nenhuma pergunta, é um comentário e que eu acho interessante começar esse vídeo por esse comentário. Diz assim, a pessoa disse, eu não entendo, disse que pra ir pra Europa não precisa de visto, mas que papo é esse, gente, de imigração? Ela falou com carinha preocupada. Assim, antes de viajar pra qualquer destino, pesquise bem direitinho sobre como que é a entrada pra turista naquele destino, porque sim, existe o visto de turista, o que não existe é a emissão antecipada desse visto e também é uma coisa que está pra mudar. Nós temos um vídeo novo aqui no canal falando sobre o Etias, que o Etias tá chegando aí, que é um visto novo pra turista que viaja pra Europa. Portanto, existe sim uma entrevista na imigração. Eu quis começar com essa colocação aqui porque, de fato, não é algo tão incomum. Eu recebi muitos comentários, muitas perguntas no Instagram sobre isso. Precisa mesmo? Gente, o que é isso? Eu não sabia. Então, assim, não dá pra viajar pra um lugar no escuro, sem saber quais são as regras de segurança pra se entrar naquele destino e aí você pode ter complicações na entrada, né? E aí, vamos lá. Ainda com base nisso, uma pessoa perguntou assim, Esse visto pra turista, ele só é necessário se a pessoa ficar por 90 dias, correto? Se for menos dia, não precisa. É isso? Ela perguntou. Não, não é isso. Ele é um visto para turista. E turista só pode ficar na Europa por 90 dias, prorrogáveis por até mais 90. Se precisar prorrogar, existe inclusive um procedimento pra você pedir a prorrogação desse prazo. Então, eu vou passar 5 dias na Europa. Eu preciso entrar e passar pela imigração e fazer essa entrevista. Eu vou passar 20 dias turistando na Europa. Eu preciso passar pela imigração e obter esse visto. Certo? 15 dias, 1 mês, 2 meses. Turista precisa obter esse visto de entrada na Europa. Então, não é só pra quem vai ficar 90 dias. Pelo contrário, é pra quem vai ficar até 90 dias. Outra pessoa comentou. Ainda bem que a minha conexão deve ser em Portugal. Mas no caso, a dúvida dela, ela vai fazer conexão em Portugal? Eu vou ter imigração em Portugal também? E vou ter no meu destino final, na Espanha? Não. O nosso vídeo, o primeiro vídeo que eu gravei sobre imigração, deixei isso bem claro. O primeiro país de entrada seu na Europa é o país onde você vai passar na imigração. Então, se você vai entrar por Portugal, embora o seu destino seja a Espanha, você vai fazer a imigração em Portugal. Isso pode diferenciar se você for, se a Europa for conexão pra algum outro destino fora da Europa. E aí, de repente, você não passa na imigração na Europa porque você fica numa zona que eles chamam de zona de trânsito internacional. Mas isso são casos específicos de voo pra voo. Mas eu vou pra Espanha e eu vou entrar pela França. Eu vou passar na imigração na França. E não vou passar de novo na imigração na Espanha. Porque eu já entrei, eu já recebi o carimbo no meu passaporte, me autorizando naquela entrada. Tá bom? Ficou claro? Mais uma questão. A pessoa colocou. Eu preciso levar passagem de volta? Eu tenho visto estudantil pra Espanha para seis meses. Então, eu só ia comprar a passagem de volta depois. Já o meu irmão vai ficar comigo só um mês e ele já vai com a passagem de volta. Então, vamos lá. São duas coisas diferentes aqui. Se você vai pra turistar, se você vai como turista, você precisa obrigatoriamente de passagem de volta. Você tem que ter a passagem de volta porque o turista, ele entra sabendo quando ele está entrando e quando ele vai voltar. Quantos dias ele vai ficar na Europa. Então, isso é uma coisa. No caso dela, ela citou que o irmão dela já tem passagem de volta porque ele vai ficar um mês na Europa. Ele vai entrar como turista. Ela não. Ela tem um visto de estudante. Como ela tem um visto de estudante, é outra situação. Não tem a ver com os nossos vídeos que falou até então sobre o visto de turista. Pra quem vai entrando como turista. Então, se a pessoa tem um visto de estudante, um visto de trabalho, qualquer coisa, ela não vai precisar de passagem de volta. A documentação é outra. E não é o assunto desse vídeo aqui. Tá bom? Mas só pra te deixar tranquila, não precisa. Se você vai turistar, não vá sem passagem de volta, senão você não entra. É obrigatório, viu gente? Mais uma perguntinha boa. A pessoa colocou. Uma dúvida. Eles fazem esta mesma entrevista para menores de idade? Aí, isso daqui é bom que já unem algumas outras perguntas. As pessoas perguntam. Ah, eu vou passar... Eu viajo com meu namorado. Eu vou passar junto com ele na imigração? Ou eu vou com uma amiga? Ou eu vou em família? Sim. Se você vai em grupo, como família, amigos, vocês podem sim passar juntos na imigração. Especialmente se as reservas forem a mesma. Como assim? Por exemplo, eu viajo, eu vou expor os meus filhos. A nossa reserva de hospedagem é a mesma. A nossa reserva de passagens, embora os guilheiros sejam diferentes, é a mesma. Então, a gente passa juntos. E aí, todo mundo responde na imigração? Não. Ele pergunta e um de nós fala por todos. Mas, se precisar perguntar alguma coisa a outra pessoa, a outra pessoa tem que responder também. Então, assim, passam-se juntos, certo? E aí, eles fazem essa mesma entrevista para menores de idade? Não, porque o menor de idade não vai viajar desacompanhado. Se for um caso específico em que o menor de idade viaja desacompanhado, aí você tem que obter as informações específicas para esse caso. Junto do consulado, como é que vai proceder quando ele chega lá. Porque, para viajar desacompanhado, ele deve ter alguma autorização especial. Não é isso? Então, é um caso bem diferente, tá bom? Outra pergunta que me fizeram é que se nós estamos em grupo, vamos eu e mais dois amigos, e um de nós for barrado, porque passamos juntos na imigração, um de nós for barrado, os outros dois também serão? Muito provavelmente. Na verdade, é um sim e não. Porque, assim, você só vai ser barrado como turista se você deixar de comprovar alguma informação necessária. Então, se você está com tudo certinho, todos vão entrar. Então, mas se vocês já estão entrando como turista, três pessoas e dois têm passagens de volta e um terceiro não tem, esse terceiro vai ser barrado sozinho. Agora, se é uma questão de ninguém tem reserva de hotel, de ninguém tem passagem de volta, aí sim, todos seriam barrados. Então, são casos muito específicos, gente. Não dá para a gente esmiuçar cada casinho aqui, tá bom? Outras perguntas que a gente recebe têm a ver com a comprovação de hospedagem. Uma pessoa perguntou. Nós estamos com a viagem comprada para março, a Paris. Eu, minha esposa e minha filha, com escala em Porto, Portugal. Porto, linda. Nós ficaríamos hospedados na casa de minha filha, que mora lá, né? Que mora em Paris. Nós precisamos levar carta convite? Sim, porque você precisa ter um comprovante de hospedagem. Não só a carta convite, como eles devem querer o contato da sua filha, o endereço dela, e aí, se eles julgarem necessário, eles podem, inclusive, telefonar para ela. A gente não está dizendo aqui que todos esses passos vão acontecer. Eu estou dizendo que, para você entrar tranquilamente, é bom você se certificar e estar com tudo que é documentação obrigatória, porque se alguma dessas documentações obrigatórias forem solicitadas e você não tiver, você não entra, tá bom? Agora, pode acontecer deles não te solicitarem, mas é muito relativo. É documento obrigatório. Aí, outra pessoa colocou. Me tira uma dúvida. Eu aluguei um quarto pelo AirBnB. A gente tem vídeos sobre o AirBnB aqui no canal. E eu vou levar o recibo de pagamento. Eu preciso solicitar uma carta convite do anfitrião da casa? Não, porque o AirBnB é uma plataforma de hospedagem e o recibo de pagamento é o comprovante da hospedagem. A reserva, na verdade, o AirBnB, além do recibo de pagamento, te dá uma reserva, né? E aí, tem uma outra pergunta que eu achei interessante, que diz assim. Olá, ao apresentar o comprovante de hospedagem, a reserva de hotel já tem que estar paga, já que há a possibilidade de reservar com pagamento somente na chegada. Existem sites onde você faz reservas de hospedagem, tipo o Booking, TripAdvisor. E nesses sites, tem outros, né? Existem opções de hospedagens em que você já vai tendo pago aquele local, tendo pago o hotel. E existem opções em que você reserva, fica a data reservada, mas que você vai pagar no momento do check-in. Eu preciso ir com viagem, com a hospedagem paga já? É o ideal. Vamos lá, gente. Eu já ouvi relatos de pessoas que passaram na imigração e a reserva não constava como paga. E não deu muito certo. Isso aí vai ser muito relativo de local para local e de agente para agente. Na imigração, você tem que dar muita sorte também com a gente que te entrevista, né? Com a gente que te atende. Porque, enfim, isso vai interferir muito. Mas, além disso, eu não acho, já saindo um pouquinho aqui do tema, uma boa ideia é você viajar sem a reserva estar paga. Porque já ouvi relatos também da pessoa chegar no hotel e porque a reserva não tinha sido paga, tinha ficado para ser paga no balcão do hotel, ela não estava confirmada. Então, de última hora, a pessoa teve que resolver. Enfim, não é legal. O ideal é que você vá com a reserva paga bonitinha, ok? Mais uma. Vamos lá. A pessoa disse assim, Olá! Olá! Ótimo vídeo! Obrigada! A gente faz esses vídeos com muito carinho, viu, gente? Ficou uma dúvida. É obrigatório ter um cartão de crédito internacional? É porque eu não uso cartões e vou levar somente o dinheiro. Não, gente, não é obrigatório. Se você tem cartão de crédito e você quer usar o seu cartão de crédito na viagem, você precisa habilitar o modo internacional dele. Porque existem cartões que eles são habilitados só para uso dentro do país. Se você for usar fora, ele vai bloquear e aí você está contando com aquele dinheiro e vai ser um problema. Mas você não é obrigatório ter um cartão de crédito internacional. Você tem que ter um mínimo de valor que você pode usar, que você vai usar lá. E eles podem vir a pedir para ver isso na imigração. Podem! Não estamos dizendo que eles vão pedir, certo? E se eles pedirem para ver, você tem que mostrar. Aí o cartão de crédito é uma das formas em que você pode comprovar que tem condições de estar no local, de turistar lá. Mas você não é obrigatório a ter, certo? Você precisa ter valores. Precisa ter condição de se virar lá, de turistar, de comer, de pagar hospedagem, tudo. Vou ler agora uma série de perguntas aqui. Ou de colocações, né? Que tudo tem a ver com a mesma coisa. Uma pessoa disse, eu estou apavorada. Eu não falo inglês, nem francês. Pelo amor de Deus, tem tradutor? Outra pessoa disse, deixa eu achar. Você respondeu as perguntas em português, de Portugal, ou do Brasil, ou em inglês? Deixa eu ver se tem mais alguma. Vou para Paris, não falo francês, nem inglês. Como é que eu vou responder as perguntas na imigração? Eu estou preocupada. Então, assim, a questão do idioma é algo que preocupa, né? Me preocupava também na primeira vez. Na verdade, me preocupou muito. É a primeira vez que eu fui para Londres, porque o meu inglês não é fluente. Mas deu para desenrolar, gente. O que eu digo para vocês? Por exemplo, respondendo uma das perguntas. Em Portugal, eles me perguntam em português de Portugal. E eu lhes respondo em português brasileiro. Porque eu não sei falar o português de Portugal. É porque dá para a gente entender eles e para eles nos entenderem perfeitamente. Então, eu tive a facilidade de, esses três últimos anos, viajar para a Europa, entrando por Portugal. Então, a facilidade do idioma na imigração foi fantástica. Mas, por exemplo, eu já entrei em outros lugares. Eu entrei por Amsterdã. Já entrei por Londres. Ou há quem vá pela Espanha, que é o... A imigração vai sempre falar no idioma natal deles. Então, se você vai pela Espanha, eles vão te perguntar em espanhol. Se você vai pela França, eles vão te perguntar em francês. Na Itália, em italiano. Mas, eles também falam um segundo idioma, que é o inglês. Tá, tá? Se o problema é que eu não falo nem o idioma deles, nem o inglês. Aí, a minha dica é... Você treina um pouco para entender, pelo menos, o que é o principal. Quando ele falar de hotel, você entender que é o comprovante do hotel. Quando ele pedir o passaporte, que é mais fácil, né? Passport, please. Você vai entender que é o passaporte. Em último caso, está dando alguma complicação. Eu não estou conseguindo resolver. Aí, você pede um tradutor. Aí, eles vão providenciar um tradutor para você. Às vezes, é alguém que trabalha na companhia aérea, enfim. Que vem... Pode não ter um tradutor disponível na hora. Mas, a questão do idioma não é algo para ele deixar apavorado, não. Só se prepara. No nosso vídeo sobre dicas de como passar na imigração, a gente tem uma gama das principais perguntas que eles fazem na imigração. Então, dá uma estudada antes, respira fundo, que vai dar tudo certo, tá bom? Tem mais alguma pergunta? Ah! Olha! Nós vamos gravar um segundo vídeo com outras perguntas que nós recebemos, outros comentários que nós recebemos nesses vídeos, mas que dizem muito respeito ao seguro viagem. Não quero colocar nesse para não ficar muito longo, tá bom? Mas, se você tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida com relação a esses assuntos, deixa aqui nos comentários, deixa o seu like, que a gente se vê no nosso próximo vídeo. E aí